Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Massal e sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje, a gente vai conhecer a ausculta dos sopros na estenose mitral e na insuficiência mitral. Mas antes de começar o vídeo, eu vou pedindo para você deixar seu like, se inscrever no canal e me seguir nas redes sociais. Pessoal, só lembrando, eu também tenho um canal secundário onde eu falo sobre alimentação saudável, rotina de exercícios físicos e qualidade de vida. Passe lá e confiram. Então vamos lá. Antes de tudo, é importante eu reforçar que para saber a ausculta dos sopros cardíacos, é muito importante a gente saber a ausculta cardíaca normal. Além disso, também é muito importante a gente saber sobre o ciclo cardíaco. E para isso, a gente tem vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. É importante a gente saber tudo isso porque o sopro da estenose mitral, ele vai ser um sopro diastólico. Ou seja, ele vai acontecer logo após a segunda bulha. E o sopro da insuficiência mitral, ele vai ser um sopro sistólico. Ele vai acontecer após a primeira bulha. Vamos então conhecer o sopro da estenose mitral. Esse sopro, ele acontece porque na hora da abertura da válvula mitral, a gente vai ter uma restrição dessa abertura. Daí o fluxo que vai passar pela válvula fica turbilionado, gerando então o sopro. E nós sabemos que a abertura da válvula mitral acontece na diástole, logo antes do enchimento do ventrículo esquerdo. Então, por isso, ele vai ser um sopro diastólico. Ele também é classificado como sopro em ruflar, porque os médicos mais antigos classificaram ele dessa forma, como lembrando o ruflar de asas de um pássaro, o bater de asas de um pássaro. Vamos então situar ele aqui no nosso fonocardiograma. A gente tem aqui a primeira bulha, a segunda bulha, a sístole e a diástole. A gente sabe então que ele é um sopro diastólico, vamos situar ele aqui logo após a segunda bulha. E agora vamos colocar então nossos fones de ouvido para a gente auscultar a representação sonora do sopro da estenose mitral. Vamos conhecer agora então o sopro da insuficiência mitral. Esse sopro, ele acontece porque na hora do fechamento da válvula mitral, a gente vai ter uma falha na coaptação dos folhetos da válvula. Dessa forma a gente vai ter um fluxo que vai regurgitar de volta para o átrio esquerdo e vai gerar um sopro. E aí então a gente vai lembrar que o fechamento da válvula mitral acontece na sístole, então ele é um sopro sistólico. Ele tem a característica de ser um sopro regurgitante e é melhor audível no foco mitral. Vamos então agora situar ele aqui no nosso fonocardiograma. A gente tem a primeira bulha, a segunda bulha, a sístole e a diástole. A gente sabe que ele é um sopro sistólico. Então vamos colocar ele aqui logo após a primeira bulha. E agora vamos colocar nossos fones de ouvido para a gente escutar a representação sonora do sopro de insuficiência mitral. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar aqui também toda essa nossa sequência de videoaulas sobre a ausculta cardíaca. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários e compartilhe os vídeos. Tudo isso ajuda muito para o crescimento aqui do nosso canal. Um grande abraço e até os próximos vídeos.